Os senhores são atletas profissionais, lutem duro, lutem limpo, respeitem as regras e obedeçam os meus comandos o tempo todo. Essa luta vale o cinturão da categoria e nós viemos aqui descobrir quem é o rei da selva. Mas não vai ser no par ou ímpar não, vai ser a moda antiga. Na guerra, toca a luva! Então é isso, aliado Jungle Fight, vamos nessa. Mestre Flávio Almendra na sua centésima apresentação dentro do Jungle Fight desde a edição 24. Ele está aqui presente junto com a gente. É uma honra falar do Mestre Flávio Almendra, o cara que me formou como árbitro profissional, o cara que ensinou muitas coisas dentro do mundo da luta e eu tenho orgulho de dizer, meu mestre Flávio Almendra Pádenas, Mestrão, pela sua centésima participação no Jungle Fight. O combate começa apilhado, Lucas está quicando, girando. Lucas está ali na parte de fora, aquela avenida que a gente tem ali por fora, enquanto o Marcelo estava ali comandando o centro ali, comandando a logo do Jungle pisando na logo. Agora ele procurou acercar, chega para dentro, vem, colocando seus movimentos. Lucas Campos conseguiu rechaçar bem. Tentativa de queda aplicada já pelo Marcelo ali, já tentando botar para baixo. Lucas procurando se defender. Agora sim consegue colocar a luta ali para baixo, mas inverte bem o Lucas Karateka. Estava bem ligado ali, caiu já procurando virar o corpo e se manteve de pé. Bela ajoelhada conectada agora ali pelo Marcelo. Marcelo Medeiros, Lucas Campos procurando deixar ali a cana do braço, como a gente já falou, o osso no osso, agora conseguiu conectar uma bela cotovelada ali de curtinha distância. Mas como eu digo, não tem luva ali não, meu camarada. É o osso no osso, então essas cotoveladas mesmo na curta podem machucar, podem gerar um dano suficiente para acabar com a luta. Marcelo novamente vai procurando travar um body lock, vai procurando colocar a luta para baixo. Agora joga uma bela ajoelhada. Karateka responde, coloca mais uma, duas. Marcelo outra vez procurando fechar o body lock, procurando quedar a luta. Mas está travando bem ali o Karateka. Consegue agora uma boa, uma boa titularadinha também por cima. A luta começa intensa, porém os dois lutadores agora nesse trabalho de grade, mostrando muita técnica de ambos os lados, ninguém vacilando para ninguém. Mais uma vez o Marcelo procurando quedar. Mas o Lucas fazendo a defesa certinha, girando o corpo, abrindo bem a base. Não permitindo ao Marcelo que consiga fechar os murmantos para quedar. Mas o Flávio Almeida interrompeu. E colocou os dois agora de volta para trocar a pancada no centro da arena. Karateka logo. Um chute, passa no vazio e não conecta. Agora mais uma vez, esse pega por baixo, os dois ficaram juntos. Ficando novamente na ponta do pé, Marcelo procurando acercar, procurando ir para dentro do Karateka. E fica sempre nesse movimentinho. Belo chute agora do Lucas Campos. Outro chute do outro lado, os cruzados vão entrando, pegou em cheio. Balançou, engoliu bem o golpe ali o Marcelo. Está tentando contra-golpear. E engoliu, absorveu um cruzadácio em cheio. Meu Deus! Incrível! Incrível! Que incrível essa vitória! Marcelo! Marcelo Medeiros! Como eu vim falando, engoliu uma pancada em cheio. Eu não sei como ele não caiu. O cruzado pegou em cheio no rosto. Em sequência disso, partiu para dentro do Lucas Campos. E foi ele que conseguiu um diretaço em cheio. O Karateka já caiu mal. Desceu no ground, em pó de por cima. Incrível! Marcelo Medeiros! Escalado para essa luta principal. Nessa semana, subiu de uma das lutas do meio do card para a luta principal. Para disputar esse cinturão interino. Para ter a oportunidade de concorrer ao cinturão linear. De pegar o campeão Arcângelo Oliveira. E consegue uma vitória incrível. Incrível, Marcelo! Tá aí o Karateka veio chegando. Começou, encurtou. Jogou esse chute que marcou bem. Os cruzados, esse entra em cheio, balançou. E aí se recuperou, botou o cruzado também. Bota outro golpe de volta. Aí o Karateka achou melhor dar uma respirada. Andou para trás e play! O cruzado entrou no queixo. Já desceu desconectado e veio marretando por cima. Marcelo Medeiros! Incrível! Tiago, fala alguma coisa para a gente. É incrível a luta. Com tudo, é aquele clássico. Ganhou do contra-dash. O Lucas ali não conseguiu ver o direto do adversário, do Marcelo. E acabou sendo conectado. Então tem que tomar muito cuidado. Eu ia precisar disso, né? Então parabéns ao novo campeão interino aí. E agora é esperar para onde ficar esse cinturão com o campeão Arcângelo. Vai ser uma grande luta. Parabéns a ele e toda a sua equipe por essa conquista. E a importância do atleta estar sempre pronto, galera. Exemplo, é o Marcelo aí. O outro com a semana. E o novo campeão interino. É isso, Tiago Pereira. Vou aproveitar já para... Deixa eu ver. O Sandribas está lá dentro. Não, não está lá dentro ainda não. Não está entrando agora? Está lá dentro sim. Então Sandribas, agora é com você o resultado oficial. Vai daí, trovão! Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o anúncio do resultado oficial deste combate. O árbitro mestre Flávio Almendra interrompeu a luta aos 2 minutos e 40 segundos do primeiro round. Sendo assim, vitória por nocaute e o novo campeão interino da categoria... Marcelo Marrema Meneiro! Marrema Meneiro! Marrema Meneiro! Agora eu vou falar inglês porque eu gostaria de dizer que eu estou muito grato por o Espírito Santo. Jesus, você é tudo para mim. Obrigado, Jesus. Eu gostaria de agradecer ao Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Gostaria de agradecer à minha equipe, os caras que fizeram tudo por mim, o Mestre Cláudio, o Mestre Paulo Laje, o Mestre Esparta. Os caras, gostaria de agradecer à minha nutricionista que me deu uma força. Lá veio e me ajudou mesmo. O Esparta também me ajudou, o doutor Esparta. Muito obrigado a essa galera aí. Sou muito grato. A referência à luta, eu já estava esperando uma luta dura. O Karate que é duro em pé. Eu não queria levar ele para o chão. Na verdade, eu queria atiçar ele, cansar ele um pouco. Desde o início. A minha... Desde o início, a minha ideia era pegar na porrada porque ele se acha um ótimo strike, mas eu sou um strike muito melhor que ele. Eu já sabia disso. Eu sabia que na brecha que ele desce, o primeiro que entrasse, ele ia dormir. Uh! Uh! Fiz. 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 Não sei não, Pedro, vai ter que dar um treinão. Ô, Sérgio Rivas, tá dormindo? Bom, quero agradecer que esse ano foi sensacional, realmente transformando o São Paulo na capital brasileira do MMA. Vocês lotaram todos os eventos. Esse campeão aqui, quando ele chegou, ele falou que entrou pra lotar pro seu trono interino. É um guerreiro, trabalhador. A partir desse momento, vai ter um apoio mensal pra que, se Deus quiser, dar um upgrade na sua carreira. Tá entendendo? E é isso, eu tô muito feliz, porque esse ano foi sensacional. Eu fico muito tenso, realmente, no Diego Fight. Pô, Valentino, tu não sorria, mano. Só posso sorrir depois que acaba o evento, porque a guerra é gigante. Mas eu não posso deixar de agradecer a esse cara aqui, o vereador de São Paulo, do Jorge Ato, um cara que não mede esforços, que transformou São Paulo na capital nacional do MMA. Ao Ricardo Cassiolari, aqui, da Secretaria de Esportes, que realmente faz um trabalho gigante. Ao Herculano Passos, que é um cara sensacional. Realmente, esse time, junto com o prefeito Ricardo Nunes, transformaram São Paulo na capital nacional do MMA. Estou aqui com o Paulista, que realmente é o campeão. Fechou com chave de ouro. Mas ano que vem, vai ser sensacional. Se preparem, guerreiros. Porque o Jungle Fight na Globo é gigantesco. E campeão, parabéns. E essa campeã aqui. E agora, eu fico feliz de poder te dar uma ajuda mensal. Eu vou falar com os teus treinadores. Entendeu? Que isso é importante, que tenha um apoio. E ano que vem, os melhores do ranking vão ter um apoio mensal. Os desafiantes do cinturão vão ter um apoio mensal do Jungle Fight. Porque esse é o nosso trabalho. Que vocês tenham condições de treinamento. E esses caras aí, aqui, fazem isso acontecer. Por isso que eu falo, guerreiros, treinem. Porque quem tiver no topo do ranking, vai ser gigante em 2024. Valeu!